Fala pessoal, vou estar aqui mostrando pra vocês a surpresa para o dia dos namorados Acabei de fazer a maior bagunça aqui no meu quarto Olha a hora aqui ó, duas horas da manhã que vai dar gente, dia 12 45 do segundo tempo eu consegui terminar, olha deu trabalho gente Pra surpresinha, fiz um laço, vou estar abrindo aqui pra vocês Pra vocês verem essa surpresinha simples Tá do meu jeito, porque a primeira vez que eu faço, eu tive surpresa Colei esse nomezinho aqui, comprei lá na loja Essas estrelinhas fui eu que fiz, a caixinha fui eu que fiz E aqui uma surpresa né, quando você abre Ela Vai abrir Com algo de fotos Olha que legal gente Aqui, eu e ela Aí você pode ir passeando Vários momentos Janelinha Botei um coraçãozinho pra enfeitar Aqui Mais fotos Olha que legal gente Gente, olha deu muito trabalho Primeira vez que eu tô fazendo Aqui isso aqui ó, é muito legal gente Deixa eu ver se vai dar pra mexer o mapa Que eu tô segurando aqui Até que você puxa esse coraçãozinho aqui Não vai dar pra filmar Que eu não tô conseguindo segurar o telefone Você puxa esse coraçãozinho Vem uma cascatazinha de fotos Ó Pode passar uma por uma Mas legalzinha a cascata Ó Olha que legal Muito da hora né gente Aqui atrás tem mais uma foto Aqui ó Mais fotos Momentozinho nosso Outra janelinha com Um outro momento nosso Aqui é uma caixinha gente Aqui é uma caixinha Aí você abre a caixinha Olha que maneiro Cascatazinha Aqui eu escrevi A Love U Tá de caneta mesmo Tudo improvisado Aqui eu imprimi a foto Aqui eu fiz um coraçãozinho De caneta mesmo E aqui outra foto Aqui gente Eu botei um forrozinho aqui dentro Pra Pra não ficar tão feio Porque eu comprei papel cartão E a moça do vídeo Tinha pedido Pra botar outro tipo de papel Só que Eu não achei Então eu botei Aqui o cartão E essa é Minha surpresa De dois namorados Espero que ela goste Espero que vocês gostem E eu vou deixar Aqui na descrição O link da pessoa Que Ensinou fazer né Eu apenas tentei Fazer igual ela Não saiu exatamente igual Eu botei algumas coisas Diferente Como um coração Aqui do lado de fora A A tampinha Que foi personalizada Que eu fiz um pouquinho Diferente E é isso gente Espero que vocês gostem Deu trabalho Mas tá pronto Muito obrigado Pela atenção de todos Feliz dia dos namorados Pra vocês